Para os alunos do Pilates, nós preparamos uma sequência de treinos para vocês executarem dias alternados. Ponte bilateral, inspirou, solta o ar e subiu. Só três. Então, inspirou, soltou o ar e subiu. Encaixou o quadril. Pézinho da bailarina, inspirou, solta o ar. Vai bailarina. Volta palhaço. Inspirou, solta o ar e desce vértebra por vértebra. Roll up. Inspirou, solta o ar. Cresce a coluna. E alonga. Inspirou, solta o ar e desce vértebra por vértebra. Pernas lá no alto. Pézinho da bailarina. Contrai o abdômen. Inspirou, solta o ar. Volta pé do palhaço. Cadeirinha. Braço lá atrás. Pézinho da bailarina. Inspirou, solta o ar. Símbolo, né? Inspira, solta. Inspira, solta. Inspira, solta. Perna da cadeirinha, 90 graus. Inspirou, solta o ar. Postura de quatro apoios. Alinha o ombro com o punho. Quadril com o joelho. Inspira lá na frente. Solta o ar e cresce a coluna. Inspirou, solta o ar. Cresce. Alinha o ombro com o cotovelo. Palma da mão no chão. Encaixa o quadril. Contrai o bumbum e a coxa. Segura. Mãozinha do lado do peito. Encaixa o ombro longe da orelha. Inspirou, contrário do homem. Solta o ar. E cresce. E asamãerno hoje da o ombro. E asamã. Eu da... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto